Quais as recomendações do Red Act em caso de Terramoto? Constantinos Papa Theodoro, coordenador do projeto, dá-nos algumas dicas. Algumas dicas são relacionadas, são focustadas neste ponto. Não usem voz calls naquele momento para chamar alguém, usem data. Porque os dados ocupam uma maior quantidade de criação. Precisamos do público que possa responder eficazmente e ficar seguro e proteger seus amados, as famílias e assim. Então, é o que a ideia era. As pessoas não conhecem onde as locais são. Então, nós também nos oferecemos mapas e, mais do que isso, mapas de navegadoras. Então, você pode clicar em um lugar específico e receber as instruções de navegadoras. Então, se você gosta de alguém, compartilha sua locais, sua locais geográfica, para que ele possa monitorar você, traçar você, no seu celular enquanto você muda. Tchau, tchau! Tchau, tchau! Amém.